O final de semana começa com sol e aumento de nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Já no sábado, à tarde e à noite, a tendência é que ocorram pancadas de chuva. Em Porto Alegre, mínimas de 18 e máximas de 30 graus. A temperatura deve apresentar variação entre 18 e 26 graus em Carazinho, no norte do estado, e de 19 a 31 graus em Lajado. Os professores estaduais decretaram estado de greve nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Geral da Categoria, que reuniu 5 mil pessoas da capital. No total, foram aprovadas 13 propostas para negociação com o governo. Entre os principais pontos reivindicados estão a reforma da Previdência, o pagamento em dia dos salários, a realização de concursos públicos para a educação e reposição salarial. Estamos pedindo uma recomposição do salário e os 28,78% vai nos dar ter condições, as mesmas condições de compra que nós tínhamos em novembro de 2014. Portanto, nós queremos essa reposição, que não é reajuste, primeiro repor. Depois a gente quer discutir com o governo, sim, reajuste salarial. Não pagou no último dia, no outro, primeiro dia de maio, útil, paramos. Mas só um dia? Sim. Junho a mesma coisa, infinitamente. Após a votação, os educadores seguiram encaminhada até o Palácio Piratini, onde entregaram a pauta aprovada a um representante da Casa Civil. Tchau, tchau.